Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francielle, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha de skincare de um produto da Eudora, que é o Hidra Mineral, que é esse aqui. Então eu vim contar a minha experiência pra vocês. Então vamos lá! Hoje eu trouxe então mais uma resenha de skincare, como vocês viram aí no título, que é o Hidra Mineral, um produto lançado recentemente pela Eudora. Ele vem nessa embalagem aqui, nessa caixinha, eu vou tentar mostrar pra vocês também a caixinha. Vem algumas informações aqui, é da linha Neo, da Eudora, Hidra Mineral, minerais mais ácido hialurônico. Hidratação intensa, redução de linha. E essa aqui é a embalagem do produto, então gente, ó, bem bonitinha, gostei bastante dessa embalagem. Aqui dá pra gente ver o conteúdo, né, o produto em si. Ele é meio transparente, mas tem esse degradê em azul, que é muito bonito. E tem em dourado, é uma embalagem plástica até, tá? E vem com o pump também, que é super, é, facilita bastante na hora de aplicar. Quando eu vi esse produto que foi lançado, né, o Hidra Mineral, né, minerais mais ácido hialurônico, eu acho que eu, assim como muita gente, já associou ao Mineral 89 da Vixi, que é um produto que contém ácido hialurônico e minerais que, né, cuidam aí da pele, e é um queridinho das peles oleosas, porque ele é um gel muito leve. Tô falando um pouquinho mais dos ativos que tem aqui, é, no produto. Além do ácido hialurônico, né, que é o principal ativo, ele tem muitos outros ativos bacanas na fórmula, gente. Então, ele tem outros ativos que cuidam aí da hidratação. Ele tem um ativo que é alícias minerais, que sim, são parecidos com os minerais do Mineral 89. Ele também tem extrato de moringa, que é um antioxidante. Também tem a vitamina E, que também é um antioxidante. Além de panthenol, que é o derivado aí da vitamina B5, também bem conhecido aí, é, por hidratar muito a pele. Também tem outros ativos aí que cuidam da barreira natural da pele. Então, é assim, gente, realmente a formulação, os ativos, os componentes desse produto aqui é bem bacana, bem focado na hidratação. E, assim, é super legal. Acho que, assim, a fórmula está incrível desse produto. Porém, o que ele tem, que o Mineral 89 não tem, é fragrância, gente. A fragrância, ele pode desenvolver um potencial alérgico para quem tem peles sensíveis, tá? Então, se você não tem a pele sensível, tudo bem. Mas quem tem a pele sensível pode vir a desenvolver uma alergia. Então, agora eu vou mostrar para vocês a textura dele para ver como que é. Eu vou aplicar aqui, ó, três pampzinhos. E essa textura aqui, ó, ele escorre, ó, tá escorrendo na minha mão. É um gelzinho que espalha super fácil. Super gostoso. Ele vira tipo uma aguinha mesmo, assim que você está espalhando. Então, espalha super fácil. A pele absorve rápido. Assim, nos primeiros segundos, até ele ficar com um toquinho um pouco mais colinha. E assim, nos primeiros segundos. Isso a pele absorve extremamente rápido. Fica bem sequinho na pele. Ele tem uma fragrância, gente, muito forte, eu diria. Porque é um cheiro de perfume e bem acentuado, tá? Então, quem não gosta, talvez de cosméticos também, com um cheiro forte. E esse aqui tem, tá? Então, é bom sempre testar. Antes, a Eudora tem algumas amostrinhas, uns sachezinhos que está para você testar. Textura, então, maravilhosa também. A pele absorve super rápido. Fica sequinho e ele não fica mate, né? Que ele opaco, mas fica super sequinho. E você sente que a pele foi hidratada. Que a pele está macia. Que aquele toque mais macio, mais hidratado, assim. Já quando você passa o produto. Isso é diferente aí do mineral 89. Na mineral 89, ele também é assim, muito fluido. Quando você passa, ele parece que some da sua pele, né? E tem essa sensação. Eu passei, o produto sumiu. E eu até não gosto muito dessa sensação. Por isso que eu não gosto muito dele. Eu gosto de passar um produto que seja sequinho. Mas que eu sinta que está hidratando a minha pele. Que já deixou a pele macia. E realmente é o que eu sinto com esse produto. Assim que eu passo, eu já sinto a minha pele macia. Mais hidratada. Mais bonita. E já com aparência de mais saudável. Como vocês podem ver, eu usei ele assim, bastante, mais ou menos. E ele rende bem. Ele tem um rendimento bem bacana. Eu usei mais ou menos por um mês. E ele está nessa quantidade, ainda nem na metade. Então, ele rende bastante. Então, isso é muito bom, né? Porque ele é um gelzinho, fácil de espalhar. Então, dois, três gotinhas é suficiente pro rosto todo. Eu usei, então, aí por esse período de um mês, mais ou menos. Eu gostei muito dele. Do sensorial dele. E também gostei da hidratação a longo prazo. Eu acho, sim, que ele é um bom hidratante. Um hidratante muito potente, como eles prometem. Aí também, a longo prazo. Claro, devido a todos esses componentes, esses ativos hidratantes. Então, realmente, ele é um ótimo hidratante. Agora, esse quesito de redução de linhas, né? De expressões. Isso, normalmente, é muito associado, tem nos produtos com ácido hialurônico. Ah, reduz linhas, reduz rugas, preenchedor. Porque o ácido hialurônico é um ácido preenchedor. Mas, em uso tópico, gente, isso é muito marketing, tá? Das marcas. Então, eu nunca levo isso em conciliação em algum produto de uso tópico com ácido hialurônico. Isso é bastante marketing. Então, isso hidrata e vai, consequentemente, melhorar. E, talvez, a parede de algumas linhas. Mas, não é nada preenchedor, nada revolucionário. Então, as minhas considerações finais. Esse produto é um produto excelente. Eu gostei bastante. Eu acho que, sim, vale super a pena. Se você tem a pele oleosa, se você gosta de hidratantes leves, mais produtos que hidratem. Se você não tem a pele sensível, com certeza você vai amar esse produto. Então, por exemplo, se for comparar com outros produtos com ácido hialurônico. Por exemplo, o Hidro Boost, da Neutrodina, que é um produto bem famoso aí. Ele tem somente o ácido hialurônico, né? Como motivo-chave e alguns silicones. Então, não é uma formulação tão extraordinária e o preço é muito parecido. Então, se for comparar, realmente, eu acho que esse da Eudora tá saindo valendo muito mais a pena. É um produto que eu gostei bastante. Como eu disse, eu acho que vale, sim, super a pena você testar. Se você tem a pele oleosa, você vai gostar. Se você tem a pele mista também, a normal também, eu acho que você vai gostar. Porque ele não deixa a desejar nada na hidratação da pele. Então, ele é um produto bem bacana. Eu gostei muito. Achei que a Eudora acertou em cheio. Todos os ativos. E um produto bem bacana. Tô bem feliz. E acho que, sim, vale super a pena o teste. Foi essa resenha de uma resenha mais sucinta, uma resenha mais rápida. Mas uma resenha aí pra que vocês possam perceber alguns quesitos. E é o que o produto promete e oferece pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Também não deixe de se inscrever pra não perder nenhum vídeo, que vem muita coisa por aí. Ah, e também segue lá no meu Instagram, onde eu conto tudo em primeira mão. E também testo os produtos em primeiras impressões lá no Instagram. Agora eu tô testando um da Nivea, de ácido alurônico. Então, se você já se interessa, vai lá ver. E também deixa nos comentários se vocês querem resenha. E até o próximo vídeo. Tchau!